De boa rapaziada, bom, aí ó O prejuizão Que as vezes você toma De andar rebaixado, né Tá aqui o cárter do Do astrão lá Pegou uma Aqueles Aqueles bueiros, sabe Do meio da rua lá, aquela chapa redonda E acabou quebrando o cárter Andando E vazou todo o óleo do motor Tá aqui o cárter novo Junta de cárter nova Tá, vou mostrar Aqui, ó O prejuízo, qual foi Aqui, ó Ó o cárter tá onde bateu Bateu aqui Bem no bujão do cárter aqui Ó, e aí jogou pra dentro Ó Ó lá Aí, ia sair até o pedaço Só aqui, ó Tá vendo? Bateu o bujão do cárter A marca da batida aqui, né E Acabou quebrando Que o cárter aí Vazou todo o óleo Eu vou montar Colocar óleo novo E funcionar pra ver se não afetou A parte de motor aí Em alguma coisa, né Prejuizinho aí Brincando aí Em torno de uns 700 reais Aí de peça e mão de obra Então é o risco que a gente corre aí De andar rebaixado, né Aqui Você ainda tem um pouco de sorte Porque dá pra pôr a A chapa embaixo, né No AP E ela protege bem Mas esses carros Que tem cárter de alumínio O alumínio é muito fraco Bateu, quebrou, né O cárter de ferro Ainda aguenta um pouco mais de batida Mas, né Os prejuízos são grandes De andar rebaixado aí na rua de São Paulo É muito ruim, né E você acaba tomando um prejuízo Beleza? Um abraço Um abraço